A panela de transferências no Brasil fecharia nesta segunda-feira, S3, porém a CBF, nos últimos dias, decidiu estender a brecha para contratações até o dia 20. Com isso, os clubes por aqui correm para trazer peças pontuais a seus elencos visando a disputa da Série A. Caso do Grêmio de Renato Portaluppi, que quer fazer bonito em seu retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Salve torcedor imortal, antes da notícia quero pedir para deixar aquele like e se inscrever no canal para nos ajudar a crescer cada vez mais, muito obrigado. O elenco tricolor, por enquanto, está totalmente focado na disputa da final do Campeonato Gaúcho. Na partida de ida, no Estádio Centenário, o Grêmio ficou no empate por 1 a 1 com o Caxias. A partida decisiva acontece no próximo fim de semana, na Arena. Enquanto isso, a direção continua trabalhando para qualificar ainda mais o grupo de Renato. Nesta segunda, a informação que chega ao RS é que o Grêmio formalizou uma proposta pelo atacante Facundo Pellistri, do Manchester United. O jogador de 21 anos fez parte do Uruguai na última Copa do Mundo e foi consultado pelo Flamengo, de Marcos Braz, e pelo Botafogo, de John Testor, anteriormente. Só que o técnico dos Red Devils, Eric Tenag, vetou a saída do Ponta Celeste. Nas últimas semanas, jornais ingleses apuraram que a direção do United planejaria uma renovação de Pellistri, que tem hoje contrato até junho de 2025 no Old Trafordra. De acordo com informações dos colegas Diego Torbis, Edu Andriotti e Tales Andrei, todavia, apuraram. Ontem recebi a dica de um dirigente que o Grêmio estava tentando um jogador uruguaio, extremo. Nunca imaginei que seria o Pellistri. O Edu Andriotti trouxe a informação e o Tales Andrei confirmou com o empresário do jogador. Empresário confirmou a investida do Grêmio, escreveu Torbis em sua conta do Twitter. Oferta foi de empréstimo gratuito, arcando apenas com os salários do atacante de 21 anos. O Manchester United recusou. Jogador, em princípio, deve seguir no futebol europeu, completou Andrei em sua apuração. Segundo a apuração do torcedores, Facundo Pellistri, compatriota de Luizito Soares, ganha 1,4 milhão de libras, 8,8 milhões de reais na cotação atual, por temporada, o que dá 116 mil libras, 730 mil reais, por mês no Manchester United.